Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, vim buscar a S1000 da revisão rapaziada ó, tá galera aqui, e aí Pato, e esse soclão aí, é da hora hein mano, é filé hein, pô, vocês tá ligado que eu vendi a minha CB1000, e você tá com a sua CB1000 ainda né, eu peguei outra 1000, ah vamos pôr na pista né, então você quer pôr na pista? Ah, eu quero mais agora, o que você acha da Kaki? Você quer um Titoyama KKK MT-07? Vamos lá acompanhar né, vamos ver como que a moto tá ali agora, vai ser hoje então, você vai fazer uma CB1000 monstra, certo, contra uma BMW 1000, mano, ah então quero ver então, e aí Chico, beleza ou não? E a moto? Filé? Tá pronta? Então vambora pra ver como que tá, a galera tá doido pra ver essa moto aqui, que eu nem apresentei muito ela pro canal ainda, E aí rapaziada ó, e o escapamentão? Full? Olha, ó rapaziada, escapamento full aí ó, na S1000R, vocês viram aí que no último vídeo que eu postei dela no Dinamombo, deu 154 cavalos, de roda, será que o escapamento full, ela vai ganhar pelo menos 1, 2, 3 cavalinhos? Olha, todos sabemos que tem que fazer o remap, o remap, é, eu acredito que ganhe sim, próximo passo agora, é, colocar um filtro KN, e depois eu vou lá levar pro Paulinho, já ganhei o remap dela, vou levar pra Londrina, pra tá fazendo aí o remap, ele falou assim, que garante que chega uns 170 cavalos de roda essa moto, com certeza, com certeza porque, ó, você andou na moto já, é braba né? É braba, é braba, e com certeza chega nessa cavalaria, porque, lembrando que a moto tem potencial, e quem vai fazer, é o Paulinho, e outra coisa, você andou na moto, você acha que ela melhorou do escape original pra esse daqui? E aí, com certeza, cadê o escape original, tá aqui? Pera aí, só que teve piloto seu, que ficou com medo de andar nela, ficou com medo de andar? É, e depois falou que é piloto, eita, quem que foi, não foi o neguinho não, né? Nem não, rapaz, você olha aqui, ó, o escapamento, olha que bagulho feio, mano, nossa, olha o tamanho da, essa daqui é a famosa Marmitex, do pedreiro, original, tem a, como vocês podem ver, o, que ajuda a puxar, E a sonda vai aqui dentro aqui? Não, a sonda vai aqui, Rick Ah, vai doar uma sonda aqui, outra sonda aqui Uma pra cada é dois Ah, e um dos defeitos, que a moto tava com a luz da injeção ligada, era o que? Fala pra galera aí Tinha uma sonda com dois fios rompidos Então é isso aí, rapaziada, já fiz o pedido da sonda pra trocar, assim que chegar a sonda, a gente vai colocar a sonda aqui, cadê a sonda velha, pra mostrar pra galera aqui, o que aconteceu? A sonda velha, na verdade, só tem o cabo, né? Só tem o cabo, que a gente já arrancou tudo já, pra não ficar pendurado lá, ó, então, ó, ela tá com a luz da injeção acesa, porque ela quebrou os fios, mano Olha, o duro que o ex-dono não fez nenhuma manutençãozinha, né, mandou embora assim mesmo Não, na verdade, o escapamento dela já foi tirado Já foi, né, já foi mexido E por isso que eu volto a falar, pra mexer nesse tipo de moto É complicado Pode ser que na hora que o cara foi mexer e ramelou Correto O cara que mexeu no escapamento, deu uma ramelada de leve É uma das causas Rapaziada, ó, sabia que eu não fiz nenhum vídeo ainda no YouTube andando com essa moto? Hoje é o dia Então, acho que eu vou fazer um videozinho hoje, hein Rapaziada, vamos dar uma ligadinha aqui, pra ver, ó Ó, vai segurando o pipoco, ó Eita, boa Olha o pipoco, rapaziada, ó Agora é full, ó Olha a acelerada aí, pra galera ver, ó É, faz barulho, hein? Faz Faz barulho, ó, japonês Dá uma filmada aí, pra mim dar uma volta com ela Rapaziada, eu vou dar uma voltinha na moto ali Mas antes, quero dar uma notícia pra vocês aí Nossa, tá com canal no YouTube Abriu agora? Abriu hoje Abriu hoje, abriu hoje, abriu hoje canalzinho Eu e a gente deixou uma parceria, rapaziada As preparações que eu fazia Hoje, todo mundo tá sabendo que eu não mexo mais com preparação Na questão de mão de obra É, porque eu foquei mais no YouTube E foquei na parte de retífica E alimentar todo o Brasil na parte de kit de preparação Então, a gente não tem mais tempo de ficar desmontando Pegando cliente, atendendo cliente dentro da loja O que que eu fiz? Trouxe, botou, mandando meus clientes tudo Pro Chiquinho, porque ele é um mecânico bom Na questão de moto preparada E moto também original Tanto de baixa, quanto de moto cilindrada Porque eu confio na preparação Então, é um cara que eu confio De trazer todos os meus clientes Minha preparação pra ele E o que que ele fez? Direto no canal no YouTube Bem que cliente é o sagrado Com a empresa E você confiou em nós Porque o trampo dele não volta É difícil no trampo dele dar problema Pode ser que o outro Com certeza É difícil É máquina O que 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 eu tô acontecendo? Eu tô cedendo as peças pra ele Então, todas as peças de preparação Ele faz comigo É feita na autogiro Então, tudo quando é tipo O que que aconteceu no probleminha Eu vou te dar garantia E você vai dar pra seu cliente Com certeza Certo? Só que a garantia de moto preparada Aí, é A condição dele Eu não sei como vai ser a condição De garantia dele Aí, os clientes Vão entrar em contato com ele E depois vai sair de novo Mas, no caso, com o erro direitinho Com o erro no comando O problema nosso A gente vai dar 100% aí Da garantia de peça E a gente vai dar 100% aí E a gente vai dar 100% aí E só uma ressalva O interessante, Henrique Que é o seguinte Faz 20 anos que eu mesmo Com moto Tem oficina aqui E ao longo O que eu percebi Muita gente vem de peça Só que não entende de moto Aqui nós entende de moto E vem de peça E sempre a gente está Elaborando novos kits Com mais durabilidade Assim, com alguns defeitos Que tinha antes Ou já não tem mais Então, é isso A parceria é pra isso Melhorar as peças Cada vez mais Então, como ele é um preparador Um carabão Toda peça que chegar aqui Ele pegar alguma coisa Que dá pra ser melhorado Vai ser melhorado E também, com essa melhoria Vai ser uma melhoria Também pro mercado do vídeo Já melhoramos Porque muitos kits Tinha muito problema De baixar óleo Isso já foi Invenção do vídeo Então, o kit vai testando Fazendo todos os testes Ele aqui está testando Ele falou a gente Que precisamos dar isso E isso E se for um kit Que está sendo vendido No mercado do vídeo A gente vai acertar esse erro Então, cada vez O kit vai ficar Com mais qualidade Mais top aí Mostra o kit pra rapaz Ação Uma pop 190 Isso Cadê a pop? Já foi Tá aqui não? Tá em casa Abra na sua casa? Não tá? Então, rapaz Já foi embora Eu vou mostrar a pop aqui Pode trazer de novo Mas vai ter no vídeo Do canal dele A pop Mas vai ter no vídeo Mas traz aí Traz no kit Rapaziada Esse aqui é o kit Da pop Que a gente Alto Giro Fez Pro Chiquinho Montar uma moto Do cliente dele Aqui na loja dele Foi desenvolvido Sobre medida Com acabamento impecável Que só Alto Giro tem Tanto de plana Na verdade Chega a ser diamantado É É feito com diamante Mesmo É Alto Giro Desenvolveu Esse sistema Que como não tem junta Pronta ainda Pra esse tipo De kit Então desenvolveu Essa ranhura Que é pra dar Um vedamento Perfeito Com o cabeçote Além de ser Reforçado Na corrente de comando Foi reforçado Com solda Tanto em cima Como embaixo Fez já A abertura Que tem originalmente No cilindro da BIS E tá aqui galera O pistão Feito as cava Deslocada Já pras Deslocada Perfeitamente X1KMP Aí galera Tá aí ó Filha do bom Então Detalhe galera Esse kit 190 Pra B-755 É necessário Trocar biela Colocar a biela Pino 14 Correto E aqui rapaziada Esse motor que ele vai usar Uma biela Ferraz Uma bielinha Forjadão Mas o motor É porque ele quer Durabilidade Essa moto aqui Na cidade Pra um cara Que a gente correr Ou pra gente somente Andar assim Na cidade Não Na verdade Ele quer viajar Com essa copinha Por isso que parece Quer viajar Eu tenho uma proposta Pra te fazer boa Vocês sempre Porque ele tá com a pop Ele tá com a pop De um youtuber Do P do 919 Só que ela é na pop 110 E ela vai montar Mais ou menos Uma 190 Também Certo Um rachinho De dinamome De dinamome Na rua Onde você quiser Eu acho Que ele tá assim Um rachinho De dinamome Duas pop Uma 100 passada pra 190 E uma 110 injetada Passada pra 190 Uma carburada Uma injetada Aí rapaziada O que vocês acham? Eu aceito Vai na mão Já aceitei o pé Aí ó Duas pop aí A pop do Pedrão Quanto a pop 100 190 Verso pop 110 E 190 Ambas com kit Olha Eu tô falando 190 Mas pode ser que vai pra 200 Não sei Ou 180 Não sei o que que não vai contar É não definiu ainda E antes com kit Alto giro Então esse kit aqui foi feito sob medida pra ele Ele pediu esse kit aqui A gente não tem esse kit pra vender no marcado livre Porque esse aqui foi um pedido É um kit tipo É um big boy na verdade É que na verdade A parceria com o alto giro foi assim Lá eu tenho liberdade de chegar e falar Ô Rick eu quero um comando assim assim assado Ele não me questiona Ele vai lá e faz de acordo com o que eu precisei Mesma coisa Sininho do pistão E assim por diante É isso aí Se o cara falar que ele chegar com essa rica Eu quero que você tampa esses dois furos aqui E desloca Eu quero que você faça dois furos aqui Mas eu não vou perguntar por que Eu vou fazer o que tá fazendo Correto O serviço é dele Porque você sabe que ele é preparador Ele entende o que ele tá fazendo Porque também eu não vou debater com ele Porque eu boto o ferro no serviço dele Então eu sei o que que ele tá fazendo mais Tá bom É isso aí rapaziada Então agora vamos dar uma volta Vamos lá Vamos Quanto tempo tá aí cara cara 10 minutos Eles é polícia Eles não tem legislação Vamos dar aquele rolezinho Vamos embora Rapaz aí O bagulho que eu tô vendo aqui Tá tudo desligado É só roda pro ar E roda a traseira pro lado Ó Eu vou parar o telagem Por a cara do outro Então eu vou dar uma passadinha É isso A embreagem é assim mesmo O bagulho que dá um tiro Dá pra escutar? Você escutou ela dando uns tiros no quick? Dá, dá Dá pra escutar Ah, falaram que ela não faz muito mal Até que ela tá fazendo uns tirinhos legais Embaixo faz mais Embaixo, embaixo Mas ela tá fazendo uns tirinhos legais assim Ó No quick Cortando isso é rapidão No vídeo os caras sempre falam assim Mano Você pega o Rick Dá uma passadinha A polícia passa De novo Rapaziada De novo Todo vídeo meu Brota uma viatura Parece que sai da terra E brota Escuta o barulho da moto ligando Opa E olha que nem tá na autogiro Ó a moto de fire O Rick Ficou bom Pode ir Você vai andar com sua moto hoje? Sábado à tarde? Ah Eu tô na febre Mas não andei Esse cara que se diz botoqueiro Com a sua moto Quem tem coragem de limitar a primeira marcha? Mas de limitar de que forma? Já saí e pô a mão Não pode ficar Não, não, não E tem a limitar Mas não dá não Porque eu saí ali Eu desafio o Clebão E o dedo Eu enrolei nem carro O bagulho já trepou Tinha que tirar a mão Eu falei assim ó Eu duvido Mas da onde até onde? Eu posso que você estivesse Tio, não é da onde até onde É catar a multagem É sair no modo full e ilimitado Não, mas tem que ver Quem vai procurar melhor Você tem a corrida Mota avião Eu posso demorar uma Mota avião Mota avião Lógico que dá Qual que é o motivo? Limitar Ele vai fazer assim O cara vai fazer assim Aqui ó Sorte em braga Vai nessa que eu confio em você Clebão Não consegue Ele não sabe Não, rapaz Eu não sei ele Você é bom A traseira tá novinha Eu não quero progresso na traseira Então é isso aí rapaziada Eu não sei De bike ele sabe Dá medo Não tem nada a ver com a CB1000 A CB1000 Ela tava boa Mas a CB1000 era boa Eu tava contente Sabuga a CB1000 Você tá doido Sabuga? É RL Deixa aí que a CB1000 Vocês vão ver só depois Ele vai pro CB1000 do lado Ó Eu vou dar uma proposta boa pra você Você vai sair com a CB1000 Eu vou contar até 3 e vou sair Tá bom Rapaziada É isso Vai ter um piloto Vai ter um piloto agora? Ué, mas o que aconteceu? Cadê? Cadê? Ah, isso vai pôr pro piloto então Hein? Não, eu ensinei tudo que eu sei pra ele Eu preciso que ele me supere Altogiro também tem piloto aí Ai, então vai ser piloto de piloto É mil contra mil, não tem desculpa Aqui não é mil não É 999 Ele vai ter que contar até três Ele vai ter que contar até três Um, dois, três Não vai poder falar que Que nem uns aí que ralou contra meu up Falar que a minha embreagem patinou Não vai poder falar nada Ele disse depois, Rick A embreagem não patina aqui só Rapaziada, até o próximo vídeo Valeu Tchau